Agora eu vou voltar a falar sobre acidentes, gente. Acidentes em rodovias federais. O dia hoje foi caótico na BR-470. Quando eu falo da BR-470, até eu fico com a sensação que é notícia velha. Mas não é notícia velha. Lamentavelmente, a situação na BR-470 é gravíssima. E aconteceu hoje mais um acidente lá com morte. Mais um registro de mais uma morte na 470. Quem está chegando agora ao vivo de Blumenau é Cláudia Pletti. Tem as informações para a gente. Fala, Cláudia Pletti. Muito boa noite para você. A rodovia ficou interditada um tempão, né? Oi, Márcia. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Ficou interditada desde a manhã de hoje até por volta das 13h30 da tarde, no quilômetro 82, no município de Rodeio, aqui no Vale do Itajaí. Isso porque aconteceu uma colisão frontal entre um veículo de passeio e uma carreta nesse trecho, então, da rodovia na manhã de hoje. Inclusive, essa colisão, infelizmente, resultou na morte de um homem de 50 anos, empresário aqui de Blumenau. Olha, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Voluntários do município de Indaial, infelizmente, esse homem morreu no local, foi retirado já, preso às ferragens, então, do local. E o motorista da carreta foi encaminhado ao hospital com ferimentos também. Olha, essa colisão aconteceu ali no quilômetro 82 da rodovia, num trecho onde não existe duplicação, não está sendo realizada duplicação na BR-470. Mas a gente falou, essa semana, justamente sobre esse trecho, porque o DENIT lançou, pretende lançar, na verdade, anunciou que pretende lançar aí um estudo de viabilidade ambiental e técnica também econômica para duplicação da BR-470 entre os municípios de Indaial e também ali chegando à Serra Catarinense, no município de Curitibanos. Então, se espera que esse estudo seja realizado e aí que, sim, se tenha melhores condições da BR-470 também nesse trecho para evitar, inclusive, acidentes. Com certeza, agora há pouco falei, Danila está fazendo esse levantamento em Brasília e a gente vai perguntar sobre tudo isso. E, claro, a BR-470, não tenham dúvidas que nós vamos perguntar sobre a situação dessa rodovia que mata, infelizmente, tanta gente todos os anos aqui no nosso estado. Obrigada, Plete, pelas suas informações. Boa noite, bom trabalho aí para você.